Fala, rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, vamos reagir aí, vamos ver como é que foi o react de alguns torcedores do Atlético Mineiro. Procurei aqui no YouTube e achei alguns torcedores do Atlético Mineiro reagindo ao sorteio da Libertadores. A gente fez também um react aqui do sorteio da Libertadores, eu com o Cauê. Depois você vai assistir aqui também como foi a nossa reação. Então, eu não gostei, sinceramente não gostei de ter pego o Atlético Mineiro. Pela terceira vez consecutiva a gente está pegando o Atlético Mineiro. A gente ganhou os dois anos anteriores, conseguimos passar pelo Atlético. E agora, mais uma vez, e com o Felipão, que com o Atlético Paranaense eliminou a gente. O Palmeiras não conseguia ganhar do Atlético Paranaense e do Felipão. E agora ele está no Atlético Mineiro aí, vai ser bucha, né rapaziada? Mas pelo menos depois, até que o chave ali do lado que o Palmeiras ficou, está mais tranquilo, né? Mas já vai ter essa bucha aí de enfrentar o Atlético Mineiro logo de cara, né? Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. A gente vai fazer reaction aí também da Copa do Brasil, beleza? Então vamos ver como que os atleticanos reagiram a esse sorteio da Libertadores em cara ao Palmeiras. Atlético Mineiro! Nossa senhora! A Atlético agora que não vem Palmeiras não! Não, pode vir quem for agora também, vai tomar banho. Ó, bolinha. Atlético e... É agora! É agora! Nossa senhora, vamos ver quem vai ganhar aí. Palmeiras! Olha isso, bicho! É o porco aí, hein? Todo mundo aqui perdeu. E ela é o bicho, eu falei aqui, cara. Atlético e Palmeiras, cara. Atlético e Palmeiras, velho. Que vem o porco, meu velho. Que vem o porco. Ai, meu Deus! De novo! Bora pra cima! Bom, pelo menos não teremos o Cuca, né? O Palmeiras não contrata, não inventa de contratar não, viu? Tá ótimo o time do Acesa, tá bom demais. Nós tiramos o que a gente temia, que realmente é um dos adversários mais preparados, né? Mais estruturados pra enfrentar nessa próxima fase. Esse adversário que, nas outras edições da Libertadores, realmente nos eliminou. Mas vamos lembrar que nos eliminou com empates sequenciais, né? Não chegou a ganhar do Atlético. Então, sempre confrontos muito difíceis, Galo e Palmeiras. E eu acho que não vai ser diferente. Mas, dessa vez, vai dar Galo. Porque eu acho que nós não podemos, mais uma vez, ser eliminados pelo Palmeiras. Acho que na Libertadores aí já deu, já deu um basta, né? É o Galo! Agora a gente vai conhecer o adversário do Galo! Eita! O que será que vai sair pra nós aí, ó? Expectativa é grande. Tem três brasileiros ainda no pote. Exatamente. Vamos conhecer o nosso adversário, nas oitavas de final da Copa Libertadores. É o Palmeiras! Mais uma vez, Palmeiras e Atlético se enfrentando na Copa Libertadores da América. Rapaz, mas três anos seguidos! É verdade, três anos seguidos enfrentando a mesma equipe. Mas pela primeira vez nas oitavas de final, né? Pela primeira vez nas oitavas. 2021 foi na semi, em 2022 nas quartas. Agora pelas oitavas, mas terceiro ano seguido enfrentando o Palmeiras. E que teve gente aqui perto que não gostou muito do Palmeiras, não, viu? É, não, o pessoal tá comentando a resenha, ele tá fervendo. E daqui a pouco, a gente vai mostrar os outros, né, Pinel? Mas daqui a pouco tem uma análise aqui do Palmeiras, né? É nóis! É agora, galera! Galo, Galo, Galo! Galo, Galo! Vai! Vem, Tricolor! Galera! De novo! Grande senhora! Atlético e Palmeiras, galera! Atlético e Palmeiras! É, rapaziada! Não, eu tô meio desolado, velho! Atlético e Palmeiras! Eu tô meio desolado, velho! Pior de... Pra falar uma coisa boa aqui? Mesmo o Galo sendo eliminado, ele jogou melhor que o Palmeiras nos dois jogos. Só que jogar melhor... Nada, velho! Só que jogar melhor não quer dizer que... É a arrancada que nós precisamos, galera! Tá falando de jogo de milhões? Arrancada pro título! Tô falando de tudo! Vou quebrar a mesa aqui! Eu quero saber o que vocês acham! Já deixa aí no ouvido, Galo e Palmeiras! Horrível! Isso aí, é arrancada pro título! Pegou o pior rival possível, pô! Eu acho que o raio, ele não pode ficar caindo no mesmo lugar! Três vezes! Tá na hora do Galo! O Galo jogou melhor as duas vezes e foi eliminado! Tá na hora de não jogar melhor e classificar, ué! Nossa, que horrível! Filipão! Filipão! É, galera! Presta atenção, cara! Três não, cara! Três não! É, rapaziada! Aí os atleticanos também... Tanto o atleticano quanto o palmeirense estão meio aí com medo de se enfrentar, porque são duas grandes equipes. Comenta aí embaixo o que você achou desse sorteio. E se vai ser difícil, não vai ser difícil. Ou quem que você queria pegar. Grande abraço pra todo mundo! Valeu! Deixa seu like aí! Valeu!